Olha que perigo! Galera, não existe bicho casca de jaca, isso aí é um vídeo de uma brincadeira, provavelmente o cara fez para ganhar visualização e ganhou, estava uns 157 milhões de visualização e muita gente perguntando embaixo que bicho é o bicho casca de jaca, na verdade não é um bicho, é só a casca de jaca, para quem não sabe, quem nem conhece a fruta jaca, eu estou colocando para você aí, é uma fruta, fruta grande e aí a casca dela tem essas ondulações que parece um monte de espinho, aí quando seca, ela fica com essa estrutura que a pessoa colocou na perna para dizer que tinha um bicho ali, e também nos comentários estavam comparando o bicho casca de jaca, que não existe, com a surucucu serpente pico de jaca, não é a mesma coisa gente, primeiro que não existe bicho casca de jaca, e a surucucu, o pico de jaca é a maior serpente peçonheta que a gente tem aqui nas Américas, e é diferente, não teve nada a ver com a coisa com a outra, por que é chamada de pico de jaca? Então é porque ela tem uma escama parecida com a fruta, a escama da serpente, ela é parecida com a jaca, por isso teve essa associação, tá? Mas, aqui é uma brincadeira, não existe uma serpente pico de jaca na perna da pessoa, é só uma casca de uma fruta, que é chamada de jaca, tá bom? Mas é isso aí, valeu gente, está esclarecido, tchau, tchau! Tchau, tchau!